Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Maia e estamos começando mais um Cinema Falado. E hoje para comentar com vocês uma série que acabou de estrear na plataforma da Disney Plus. Uma série chamada Os Eleitos. Olha, talvez você esteja aqui lembrando de um filme chamado Os Eleitos feito em 1983. E que tinha a história da primeira missão espacial norte-americana. Pois é, realmente a gente tem agora uma espécie de remake sendo feito aqui numa série que vai tentar detalhar um pouco mais essa história. E a gente tem aqui também a inspiração no livro do Tom Wolfe. O filme foi inspirado no livro e essa série também. Embora a gente tenha aqui algumas diferenças básicas que eu já vou comentar com vocês. A série é resultado assim da união de nomes expressivos. Por exemplo, na produção a gente tem o Leonardo DiCaprio. Quem está aí na direção é o Michael Hampton. E quem se responsabilizou pelo roteiro foi a National Geographic. Que acaba fazendo aqui algumas modificações na trama e deixando ela mais envolvente. Principalmente porque vai a fundo nas relações pessoais dos personagens. Basicamente a história conta como todo o projeto Mercúrio foi desenvolvido. A história começa no primeiro dia, no dia da viagem, que os Estados Unidos, depois de várias tentativas fracassadas, vai tentar ir para o espaço e vai ser bem sucedido. Uma curiosidade, a gente tem ali a corrida espacial acontecendo entre União Soviética e Estados Unidos. E a União Soviética conseguiu colocar o Yuri Gagarin no espaço primeiro. Só que os Estados Unidos vão conseguir esse efeito 23 dias depois com a missão Mercury. O que abriu espaço para uma bem sucedida carreira dessas missões americanas que levou em 1969 o homem a pisar na lua. A série conta basicamente a história de como foi feita essa missão a partir da seleção dos participantes. Esses que são os eleitos. E mostra a disputa entre os dois pilotos que queriam liderar essa missão. Então a gente tem ali a luta do John Glenn, interpretado pelo Patrick James Adams, e o Alan Sherpard, interpretado pelo Jake McDormand. Os dois vão brigar muito para liderar esse processo. Uma coisa que o filme de 83 não faz e a série vai investir pesado é exatamente nas relações pessoais desses personagens. E mostrando os sete participantes a partir dessa perspectiva da vida familiar, da relação com os amigos, mostrando intrigas, problemas de alcoolismo, de adultério. Tudo aquilo que transforma esses personagens em personagens mais humanos. Outra coisa que a série faz é tentar mostrar para a gente o avanço tecnológico e quais as etapas desse avanço. O quanto que os Estados Unidos, depois de várias tentativas frustradas, consegue levar o homem para o espaço a partir de uma combinação de fatores que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico acertado. Então a gente vai conseguir ver isso na série. E outra coisa que é muito interessante é essa questão de mostrar claramente para a gente o que era uma missão espacial em tempos de Guerra Fria. O impacto que isso tinha politicamente, inclusive tentando estimular na sociedade americana esse espírito patriótico e anticomunista a partir das ações da missão numa NASA recém-inaugurada. De uma NASA que estava ali fazendo a sua primeira missão. Então a gente tem uma série que discute questões políticas, questões pessoais, questões de desenvolvimento tecnológico e é claro, uma grande aventura para levar o homem para o espaço. Gente, olha, é uma reconstrução de época muito bem cuidada. A gente tem ali, né? A gente consegue realmente entrar naquele universo. E são oito capítulos. A Disney disponibilizou o primeiro capítulo e vai fazer essa jogada de manter essa tensão, né? De não colocar a temporada inteira, mas manter aquela tensão para a gente ficar esperando sempre o próximo capítulo. Pessoal, está aí a dica. Assistam os eleitos e eu encontro você num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!